Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sorge, está começando mais um vídeo novo para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem aqui todos os dias, você que passa, deixa o seu like, então para tudo agora, desce lá, deixa um like, deixa um comentário de bom dia, boa noite, é muito bom esse engajamento sempre para fazer o canal crescer, o canal vem crescendo, eu fico muito feliz porque a gente teve toda essa situação de eleições, muita gente saiu, o que para mim é um livramento, confesso, fico muito feliz porque a gente está alinhando com pessoas que entendem aquilo que a gente quer passar aqui, o que é o canal na realidade, e a gente vem crescendo e isso tem me deixado muito feliz. Então muito obrigado por você que está aqui, por você que me apoia, você que está com a gente, é muito bacana mesmo fazer esse trabalho, cansativo, porque a gente precisa pesquisar, a gente precisa correr atrás de assuntos, mas se não fosse por vocês, não valeria a pena. Eu sempre digo que esse canal, esse canal especificamente, ele é aquilo que eu nunca tive quando eu vim para cá. E quando a gente pensa justamente nessa jornada que a gente quer fazer, a gente às vezes acaba esquecendo algumas coisas que a gente pode passar, algumas coisas que a gente já passou, e toca a vida como se fosse tudo do zero. Eu tenho comentado isso, eu fico muito chateado inclusive, e essa semana a gente teve muitos exemplos disso, de pessoas que têm uma história maravilhosa aqui, mas não honram essa história. Receberam um green card, receberam uma cidadania e cospem naquela história que ficou para trás. Isso tem sido muito constante. Eu tenho tido inclusive revelações de pessoas que são muito próximas, e que hoje eu fico muito chateado, sabe, de ver que na verdade, ou era aquela situação, não, eu preciso do Paulo porque ele me dá informações interessantes, então tudo bem. E aí depois que chega no ponto em que não preciso mais, eu vou me revelar quem eu sou. Você revela logo, sabe, não fica se escondendo não. Mas eu acho muito triste, por exemplo, a gente ver no caso de Massachusetts, a quantidade de pessoas que votaram não para a carteira de motorista, o voto vencido, sinto muito, a carteira de motorista está aí, em julho ela já vai estar nas mãos de quem precisa, né, e não adianta fazer terrorismo, o ICE não vai ter acesso a esses números, pode ficar tranquilo, esses dados não serão disponíveis dessa forma, sem uma solicitação judicial, tá, já para ficar tudo muito claro. Mas voltando ao assunto dessas pessoas, é algo assim que a gente fica bastante assustado, né, quando a gente vê que as pessoas não têm o menor respeito por elas mesmas. Como que você, que vem para cá, eu acho que são, na realidade, essas pessoas, elas são, eu posso considerar como usurpadoras, né, como pessoas que sugam e não estão nem aí para a coisa. Tipo isso. E isso a gente tem de monte. Então, tome muito cuidado quando você estiver na sua comunidade, quando você estiver justamente convivendo com os outros. Eu sempre digo que informação não quer demais para a gente, mas algumas coisas muito pessoais, nossas, é muito bom a gente não contar para os outros. Se você pegar meu canal seis anos atrás, né, em 2016, você vai ver que eu sempre disse que as pessoas não precisam contar o seu planejamento para todas, nem para a família, nem para o seu parente mais próximo, não conte. Tem coisa que a gente tem que guardar para a gente, porque pode ser a derrocada naquilo que você está planejando fazer. Eu, desde sempre, ouvi que o sigilo é a alma do negócio, né, o segredo é a alma do negócio e faz valer para a gente também. Mas eu acho que, por conta da informação ser muito importante para tudo na vida, por isso que esse canal existe, por isso que eu estou aqui para trazer a informação para você. Fora tudo isso, a gente tem uma série de coisas que a gente gostaria de ter e que não caem no nosso colo. Hoje, inclusive, todo esse começo foi para falar de algumas coisas que eu acho que as pessoas, às vezes, vacilam, né. Eu recebi algumas mensagens de pessoas, Paulo, eu estou trabalhando, recebi uma proposta do meu patrão, mas o meu visto venceu, quer dizer, minha permanência venceu, eu já estou fora de status. Cara, é quase que impossível você se legalizar em uma situação como essa. Ah, mas se eu soubesse, eu não teria... Pois é, se eu soubesse, teria feito uma extensão, teria mudado de status para não perder o status. Eu acho que a dica número um para quem está aqui é justamente isso, não perca o seu status. Como existe essa situação e a notícia é justamente essa, já começa uma movimentação por parte do governo Biden, já vão tirar o chefe do CBP lá da fronteira porque ele verdadeiramente não está trabalhando como deveria. Pediram para ele... Pedir para sair, né, para ele ser exonerado, para ele pedir para sair, mas ele não quer e possivelmente vai ser a primeira demissão do governo Biden nesse sentido lá no CBP porque eles vão começar a mexer o doce naquilo que a gente falou. Essa notícia de hoje, existe uma conversa de bastidores para que essa situação seja resolvida porque é exatamente isso, o Alejandro Maiorcas quer começar a mexer na fronteira para garantir a eleição de 2024 e que é uma das promessas que devem ser cumpridas. Isso é uma das coisas apenas. Não se definiu ainda a Câmara, não se definiu ainda o Senado. Se por um acaso a Câmara se transformar em uma Câmara republicana, eles vão seguir atrás de muitas coisas. Uma delas, inclusive, pedir o impeachment do Alejandro Maiorcas porque ele não estaria dando conta da fronteira lá embaixo. Essas movimentações vão acontecer agora e a gente acredita que num prazo aí de dois, três, quatro meses a gente vai ter muita surpresa por conta do governo. Então, a dica número um, mantenha o seu status. De todas as formas. Coloque na sua cabeça, no seu planejamento. Não, eu vou manter o meu status porque existe a possibilidade do EB3. Outra coisa que a gente recebe de informação é Ah, estou me mudando agora para Massachusetts porque vai ter carteira de motorista. Cara, a carteira de motorista lá só em julho, tá? E tem algumas regras. Você não adianta... Você pode mudar agora para começar a contar seu tempo? Pode. Mas você tem que morar lá em Massachusetts. Mesmo não adianta você só ir para Massachusetts para pegar sua carteira e usar em outros estados. Isso não funciona. Quando você está num estado e você tem uma carteira de um outro estado, você pode tomar um warning, você pode tomar uma multa ou eles podem tomar sua carteira e dar void na sua carteira também porque você precisa ter a carteira do estado que você mora. Então, tem algumas coisas que a gente precisa se organizar e tudo isso é informação. Tudo isso é aquilo que a gente traz todos os dias aqui. Tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que fazer que eu sempre digo e desde sempre falei que é a gente ignorar essas pessoas que verdadeiramente estão aí só para sugar recém-chegados, para sugar imigrantes iguais. E isso é tão triste. Isso é uma... Eu tenho uma pena, eu sinto uma pena tão grande dessas pessoas porque essas pessoas não foram capazes, mesmo tendo documentos, mesmo sendo pessoas que poderiam crescer numa área ou na área que ela sempre gostou, quando morava no Brasil e resolveram ir por um caminho que para eles é mais fácil, exploração de mão de obra. E isso acontece muito. Tem youtubers que fazem isso. Tem youtubers que vendem essa questão de você vem para cá e eu te arrumo um emprego. Sabe? Isso é horrível. Youtubers conhecidos, sabe? Conhecidos, conhecidas, né? Então, fuja dessa situação porque eles vão dizer para você não, não tem problema. Se você ficar fora de status, a gente dá um jeito na sua vida. Não. Fique com o seu status. É a única dica que eu acho que vale para tudo porque as mudanças estão chegando e as mudanças devem vir com muita, muita força por aí nos próximos meses. Muito obrigado, então, por você. Só uma dica para a gente encerrar essa conversa é o seguinte. Quando eu falo aqui de alguns parceiros que estão com a gente, são parceiros para ajudar você, inclusive, a manter seu status, a você conseguir coisas a mais para você, de repente, pensar numa legalização. Então, presta bem atenção nesses recados. É muito importante porque são coisas que a gente... Eu não tinha e eu seria muito mais feliz. Eu acho que eu encurtaria caminhos se eu tivesse esse auxílio desses parceiros que eu tenho aqui no meu canal lá atrás, muito tempo atrás. Então, eu queria falar para você primeiro da Nômade. A Nômade é o banco dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Está chegando agora o Black Friday e você pode usar o seu cartão Nômade. Você pode usar a sua conta Nômade para comprar aqui. É muito mais barato. Vamos ter uma série de novidades agora para o Yellow... Se não me engano, é Yellow Friday. Isso, Yellow Friday. É o nome do programa da Nômade agora para esses dias de Black Friday. E você vai ter uma série de descontos com parceiros da Nômade. Então, tenha a sua conta agora. Você vai ganhar até 20 dólares de cashback abrindo a sua conta com o meu cupom. E isso já está valendo muito, muito, muito mesmo. Isso é muito legal. Claro que se você quiser usar outros serviços como a Wise, use também. A Wise é uma empresa muito bacana que você consegue transferência de dinheiro daqui para lá e de lá para cá para qualquer número, muito bacana. Para qualquer pessoa, muito bacana mesmo. Você tem essa liberdade para fazer essa transferência de dólar. Você não manda para a sua conta apenas. Você pode mandar para qualquer outra conta. Você pode usar, inclusive, tirando o dinheiro da conta da Nômade. Você faz uma coisa junta, em conjunto. E a Wise, você muitas vezes, tem um dólar bem bacaninha. Dá uma olhada no dólar em um, dá uma olhada no dólar do outro e assim por diante. Eu acho que vale a pena você ter essas duas opções. Agora, uma outra coisa que é muito importante, como eu falei agora, PJ Visa faz o seu visto de estudante, o seu visto de turismo e também faz a extensão da sua permanência ou a sua troca de status. Isso é muito importante no caso de você querer fazer um EB3, por exemplo. Você tem uma empresa que está interessada em você e você está aqui já há quase seis meses, então você precisa fazer uma extensão do seu período de permanência ou você pode mudar para o status de estudante. Você vai ter que estudar, claro, mas você já pode estar com o seu processo de EB3 andando. Isso é muito importante. A PJ faz esse processo para você. Entra em contato com a gente. Já está tudo funcionando, tá? Os telefones estão todos funcionando e logo, logo a gente vai divulgar um telefone único da PJ para você poder conversar com os nossos atendentes. Vem para a PJ Visa você também. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Fique bem. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.